Música Dezenas de pessoas participaram ontem de uma caminhada em Suzano para lembrar dos 10 anos da lei Maria da Penha. Ela foi criada para punir os homens que agridem as mulheres. Frases de apoio às mulheres e de incentivo para que elas não se calem diante da violência. Algumas das mensagens que a caminhada organizada pela Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB do município, quis mostrar em Suzano. A concentração foi na Praça Cidade das Flores, no centro. Ali, apitos chamavam a atenção para o que a organização e o público queriam dizer. Não pode acontecer mais essas coisas nem na nossa cidade, nem em lugar nenhum. Nós vemos a necessidade das pessoas, da população, nesse atendimento, porque muitas vezes estão dentro de casa, estão trancadas, talvez não fisicamente, mas moralmente. Pessoas de mundos diferentes se reuniram para comemorar os 10 anos da lei Maria da Penha, criada para punir os agressores das mulheres. Eu acho assim, a lei já foi um grande avanço, porque no tempo da minha avó não tinha essa lei, então a gente via a violência como algo natural. Então a mulher apanhou, mas isso é natural. Então a lei já foi um avanço, mas precisamos avançar mais, novos passos precisam ser dados. Do centro, os participantes andaram por cerca de uma hora até o Jardim dos IPs. No caminho, quem passava perto via mais faixas no meio da multidão. O ponto de parada foi no Parque Max Pfeffer. Membros da Comissão da Mulher da OAB divulgaram o trabalho e deram orientações. Os advogados que estão aqui voluntários, eles estão à disposição da população para poder esclarecer dúvidas acerca da lei, do seu funcionamento, da sua aplicação, bem como também os canais de denúncia para as vítimas que estiverem em situação de violência. Essa mulher foi vítima de violência, foi agredida enquanto estava grávida. E não foi só isso. Ela não tinha nem um mês de vida, ele tentou sufocar ela no braço. Não é fácil, mas eu luto até hoje contra isso. Eu não aceito que homem nenhum ponha uma unilí. Um exemplo a ser seguido por muitas que têm a lei a favor delas, mas ainda não quebraram o silêncio. Eu acho que toda mulher tem o direito de dizer e mostrar o que sente ou vê agressão, tanto dentro de casa como ao redor. É isso aí. A Delegacia da Mulher em Suzano funciona na rua Presidente Nereu Ramos, número 302, no Jardim Santa Helena. E o telefone para mais informações é o 4748-8040. E aí